Música Gente, o Antônio tem um problema que é muito comum, a gente fala de vez em quando aqui no quadro do Dr. João Responde, que é a gastrite. O que você come que te dá dor, te dá enjoo? Macarrão, pimentão. Quem toma remédio? Toma. E não adianta? Não adianta. Por que para algumas pessoas, Dr. João, é mais difícil curar a gastrite? Tem cura? Antônio, a coisa parece simples, não parece? Se você suspender o macarrão e suspender o pimentão, a gastrite vai desaparecer, só que não é tão simples assim não. A gastrite tem três características. A primeira característica seria hereditária. O segundo seria o emocional. Você pode observar que toda vez que você fica tenso, toda vez que você fica nervoso, o estômago começa a queimar, você começa a sentir empazinado, você começa a sentir enjoo, você começa a sentir azia. E o terceiro foi o que você falou, é a alimentação. Só que a alimentação não é um fator determinante, é um fator desencadente. O que significa isso? Alimentação, ela piora a gastrite que você tem. Mas não é a alimentação que causa a gastrite. Então o que a gente deve fazer? Você deve primeiro fazer uma endoscopia, para saber a dimensão dessa gastrite, se está muito inflamada, se não está muito inflamada. E principalmente se tem uma bactériazinha no estômago chamado helicobacter pylori. Se tiver essa bactéria, enquanto você não matar essa bactéria, você não cura a gastrite. E segundo, obviamente você está fazendo, que é usar o omeprazol. Só que não convém você estar usando o omeprazol ininterruptamente, porque vai passando o tempo, o omeprazol vai perdendo o efeito. Você fala, ô doutor João, não estou conseguindo curar essa gastrite. Abraço querido, tudo de bom.